A temporada do Fortaleza chegou ao fim, mesmo sendo eliminado de todas as competições, o clube fez uma campanha que agradou aos torcedores. Se classificando para Libertadores 2023 após ficar na oitava posição na tabela do Brasileirão Série A. Assim, a equipe busca melhorar seu plante de jogador, a fim de continuar disputando por títulos. A diretoria mantinha contato com Reinaldo, do São Paulo, para atuar no tricolor cearense em 2023. Mas ao que parece, o Grêmio entrou na negociação e está prestes a anunciar. Desse modo, o Fortaleza definiu outro nome para a posição. Segundo o GE, o clube fez uma proposta para contratar o chileno Gabriel Suazo. O jovem de 25 anos está me fim de contrato com Colo Colo, do Chile. O nome do atleta foi debatido internamente e agradou o técnico Juan Pablo Vozvoda. Gabriel é revelado pelo Colo Colo, onde passou toda a carreira. Além disso, viveu sua melhor temporada, jogando 38 partidas, marcando 3 gols e distribuindo 5 assistências. Além disso, o defensor atuou na seleção do Chile, titular em 9 partidas das eliminatórias. Seu contrato se encerra nesse mês. E aí, torcedor do Leão, o que você acha sobre a possível vinda de Gabriel Suazo?